Hoje tem missão aqui da carrinha, hein? Cardão vai me ajudar aí, ó! Ó como é que vai ser aqui o processo. A gente vai montar as placas pra isolar, né? Então, voltando aos trabalhos da carrinha. Ó, galera, se vocês não estão entendendo por que eu tenho que isolar ela, tem um vídeo aqui que eu dormi na Praia do Norte de Nazaré e eu faltei morrer de frio. Então, vou deixar o vídeo aqui em cima, no card, ou aqui embaixo na descrição, pra vocês assistirem lá também. E ver já como é que foi que eu fiz aqui já o chão ali com a Patrícia e com a Gil. Foi um processinho agora pra botar o chão. Agora a gente vai começar a montar aqui o processo de isolamento. E o meu ajudante da vez é o Ricardão! Vamos lá, vamos lá! Ó a primeira placa, como é fita! Vai ter que esperar essa espuma aqui secar, pra depois a gente sair cortando ela. Então a gente vai começar aqui o frente da parede, né, Ricardo? É isso! Erro de erro! Deu mole! Ó galera! Já tá as paredes quase todas. Falta a porta, falta o té e acabou a espuma. Vai ter que ficar pra outro dia agora! Ó o tanto de espuma que foi aqui, ó. Ó aqui a sujeira toda. Foram cinco galõezinhos desses aqui de espuma. Agora, isso aqui vai secar, ó. Que já tá, tipo, foi o primeiro que a gente fez. Depois, quando secar tudo, vou vir com um estilete ali, cortando. Mas já tá aí ficando legal! É, galera! Dia dois aqui, voltando às missões. Agora eu vou fazer essa porta de correr e o teto. Uh, canseira! Mas bom que vamos! 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 Tchau! 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 Olha o tetinho! Como é que ficou, galera? Missão! Toda suja, toda podre, mas tá indo! Oi! Fiquei sozinha hoje pra fazer, tipo, comprar essas madeiras ali pra fazer, tipo, do tamanho, né? Pra ficar segurando o teto. Ficou meio cachorrado aqui, ó. Mas tá indo! Agora espera secar, limpar e passar a eletricidade e depois começar a forrar com madeira Pra depois voltar os móveis É, dia 3 galera Ricardão vai me ajudar aqui hoje também Então nova recruta Como é que é? Como é que vai ser o processo hoje? Vai ser um processo difícil Mas já faz, vai Agora vai ser só tirar esse excesso e vai correr lá Ó galera, bagunça Agora a gente vai cortar os excessos E aí I know it's been so long But I remember everything Just like it was yesterday Ehehehe Olha como é que ficou Limpinha Caracoli Já tá pegando forma Terceiro dia aí de missões da carrinha Concluído Agora vamos pegar onda Que brincadeira? Não Não Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Que brincadeira Para comprar aí Tanto a bermuda igual a do Brunão Ou igual a minha também Tô aqui tipo com a feminina Tem aí no Onda Bela Shop Tanto no Onda Bela Shop Brasil Que é www.ondabela.com.br Que é www.ondabela.com.br Quanto no Onda Bela Europa também que distribui É pra toda a Europa Onda Bela.com Tá aqui embaixo escrito Cuida né? Cuida, cuida Galerinha, 3 dias trabalhando aí no Tatuí Missão Mas tá aí O processo tá andando Acho que a gente trabalhou aí Assim, botando no total umas entre 10 e 15 horas De trabalho só pra isolar ali a carrinha É, que missão Missão boa E aí agora vim dar aqui uma chufadinha O Brunão vai filmar de TV atrás de Onda Achou uma Ondinha aqui pequenininha Mas que acho que tem um potencial ali pra brincar Vou pegar umas Ondas O Bruno tá doido pra gravar A gente já tá cansado de ficar no de carro pra lá e pra cá E vamos pra água né? É assim Tá parecendo que lá em cima tava melhor do que aqui mais debaixo Tá meio caixão Vamos ver como é que é Mas olha como é que a missão vai aparecer Como é que é? Cara, dá uma olhada aqui De longe parece que tá perto, mas de perto parece que tá longe O Brunão tá... vai acampar Ah, não é três dias hoje? Não é três dias de gravação Tem alguma coisa ali Tem alguma coisa ali Tipo, muito pequeno Muito ruim Mas... Talvez esteja um triangulozinho Vai dar uma explorada aqui Ver se tem alguma outra Ondinha por aqui por perto Mas... Talvez eu vá lá explorar essa Onda Ver se rola alguma besteirinha A Onda aqui tá... Tá ruim pra caramba galera Eu achei que essa Onda ia bater aqui Ia fazer tipo um triangulozinho Lá de cima parece que tava melhor Mas... Tá bem ruim Mas se não tiver nada por aqui Eu ainda vou dar uma... Tentada ali Ver se eu faço um... Um rolo Um 360 Eu já vou tá... Feliz Tentada ali Música Muita força de vontade né Nossa, tem muita disposição né Tá ruim galera Pessoal mais positivo Que vai dar bom Aí pra você que tá aprendendo a pegar Onda Galera Pegar Onda é missão Mas é tão bom Tão bom, tão bom Que a gente fica ali atrás de Onda pra lá e pra cá Vocês verem que nos episódios eu tô sempre atrás de Onda Às vezes não dá muito bom né Mas... É... Essa busca aí vale a pena galera Tem tipo... Pegar Onda é muito bom Descer ali a Onda Tá nessa... Nessa aventura aí também de... Escolher o pico pra surfar né E... Ir atrás de... Da melhor condição Planejar É... Eu... Pra mim é... É uma das coisas que mais me fascina em pegar Onda E... Acho que tem muito a ver com... Com a nossa essência né Porque é natureza Tipo... É... Não é programado que a gente vai jogar um... Um jogo de... Um jogo de... Maquete ou de futebol que você programa ali com a galera E vai ali pra... Pra quadra né Jogar Aqui a gente também no mar Então... Às vezes ele não quer Às vezes ele quer Então a gente fica aí... Sempre nessa... Nessa função ali De... De... Atrás do mar né De ser na hora que ele quer Do jeito que ele quer E... E a natureza é isso Então acho que é uma das coisas que mais me fascina E é o que eu tento mais passar aqui pra vocês também Aqui no canal E ó... E aproveitando aí o gancho Quem não é inscrito Se inscreve aqui no canal Que eu fico amarradona Ajuda aqui a... Produzir mais conteúdos Que eu fico... Esperta aí Vamos dizer mais Depois... Vamos lá fazer o... A tentativa Ali que o Brudão já tá se... Se... Preparando Tchau 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 E aí galera Hoje foi isso Foi o que foi Amanhã será uma nova história Espero que dias melhores De onde eles virão Com certeza Mas hoje foi essa marolinha Deu pra ainda pegar um de outro ali Não foi Brunão? Foi, foi bacana O que apresentou Deu pra fazer alguma coisinha legal ali Deu... Deu um getty-getty Deu um viru-vira Um getty-getty? Deu um getty-getty Oh galera Espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje E lembrar de deixar aquela curtida E que não é inscrito Se inscrever no canal É... Falar que tamo junto Com o filho do Sondabella Que vocês já sabem Que eu já falei aqui E é isso Tamo junto E até o próximo episódio Não é Brunão? Até o próximo episódio É ondabella.com.br É ondabella.com Caraca Tá treinado Tá treinado Ó Agora a missão pra subir Aquilo dali Eu já tô cansado É só de pensar Nessa escada Que a gente vai ter que subir ali ó Vai dar bom Vai dar bom Ah depois é que pensar Subir na escadinha O que que a gente vai ter? Eu buguei uma cerveja É isso aí É o futuro Eu vou comer amendoizinha também Ó esse duvidão Vou beber uma cervejinha contiga Ok? E ó Tamo junto Tchau 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 Tchau